Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Lucas e esse aqui vai ser o primeiro vlog do canal e esse vlog eu vou fazer, tá? Bom rapaziada, a gente tá aqui na cidade de Itapeva, na terceira etapa do Campeonato Sul-Mirante de Velocross e hoje é sábado, no treino, hoje vai ter treino e a taça nacional no final do dia e vamos vendo o que vai dar e meter macho, né? Já estamos chegando na pista e quando chegar lá na pista eu gravo mais alguma coisa pra você aí treino, corrida e é tudo com a GoPro, vambora Rapaziada, já chegamos aí, pistona, você tá doido eu vou falar com o Alex aqui e é isso, vambora Rapaziada, você tá doido, pistona top, ainda não dá pra andar porque o setor tá lá passando mas mano, que pista top, cara, que pista top larga a dona, você larga no reto e depois é uma subidona pro roll shot mano, o bagulho tá louco da hora demais, você tá doido agora nós vamos montar as coisas aqui e aí eu já gravo pra vocês nós montando as coisas e aí quando liberar aqui nós vai dar uma vortinha na pista e gravar também, vambora Rapaziada, já montamos tudo aqui ó, nossa estrutura, a motoca já tá aqui, aquecida estrear a motoca e meter marcha, né, agora vamos esperar liberar os treinos, esperar o Adjusson Lima chegar, né, e bora meter marcha, pistona top demais, cara, pistona top demais de nossa amiga Alex aí, pistas de ótima qualidade sempre, vamos de marcha e é isso, vambora amanhã, corridinha, delay, não sei quantas categorias eu vou correr ainda, mas é isso vamos vendo aí e vai acompanhando Rapaziada, já estamos aqui na pista, ó largado, largado é lá embaixo lá, ó aqui ó, descidão, subidão, né, larga lá embaixo e vem até aqui em cima, mano, que é um subidão, hein rapaziada, você tá doido, que pistona top, cara, que pistona top, mano, bagulho, ó essa desse dono aqui, mano, bagulho, você desce aqui, ó, se errar, já era, você tá doido, pistona top demais, quero dizer aí ao nosso amigo Alex, que faz essas pistas incríveis para nós andar, top demais, pistona aí tá com mais de dois mil metros, tá, os cara falou que tá virando, os cara que andaram aqui semana passada, tá virando dois e dez, dois e vinte, entendeu, então, pistona tá bem grande, e é isso, vambora, vambora, meter de marcha, daqui a pouco vai liberar os treinos, e vambora, pista bem técnica, cara, pista bem técnica mesmo, bastante subida, bastante tecida, tô sendo bem posicionado certo, fi, é chão, por isso que nós tá treinando, pra andar nesse nível de pista, certo, a gente tá dando uma caminhada aqui a mais, pra ver o trajeto, pra já entrar no treino, no treino livre, já sabendo mais ou menos o trajeto, né, e já entrar um pouquinho mais rápido, mas sempre entrando devagar, dá duas, três voltas devagar, e depois bota pra moer, vambora, olha esse descidão aqui, vai até lá embaixo, lá embaixo faz a curva aqui, ó, e aí sai na largada de novo, você tá doido, vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada, olha o tamanho dessa reta, vai lá embaixo, aí volta aqui, vem nesse retão aqui, até lá embaixo, aí depois desce até lá embaixo, tudo, aí desce até lá, aquela curvinha lá atrás aqui, ó, aí vambora, rapaziada, já tamo aqui, ó, treino das importadas rolando lá no fogo, e agora nós vai, daqui a pouco nós vai entrar no treino nacional, então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.